Hoje, hoje nós iremos falar um assunto muito importante. Nesse vídeo, nós vamos trazer para vocês os usos e costumes dos tempos bíblicos. Muito bom, mas antes, antes, dá aquela forcinha aí a gente, dá? Se você não é inscrito, vai aparecer aí o nome Escrevesse aí embaixo, aí embaixo. Se inscreve lá, me ajuda, se inscreve, deixa o like, o like, o like, o like, se você vai gostar, compartilha. E não esquece de quê? De ativar o sininho para não ficar de fora de nenhuma notificação, é assim que vire para vocês. Mas sem mais delonga, puxa aí a vinheta! Alô, pessoal! Alô, galerinha! Seja bem-vindo ao canal HD Curiosidades! Eu, eu sou Henrique! E eu sou a Débora! E como já falamos para vocês, nós vamos trazer um vídeo bastante interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, sobre os usos e costumes dos tempos bíblicos. Hum, está recheado! Está curioso, né? Eu sei que você está curioso para saber. Se você está curioso, vem com a gente! A túnica era de extrema importância naquela época. É uma peça de roupa essencial, como jeans para nós hoje. Usava-se dois pedaços de material. O primeiro pedaço era utilizado para fazer a parte de cima, da cintura para cima. E o segundo pedaço era utilizado para fazer a parte de baixo, da cintura para baixo. A túnica das mulheres era um pouco diferente do que a dos homens. O das mulheres chegava nos tornozelos, era comprida e azul, e tinha bordado. Já a dos homens chegava nos joelhos, era curto e também colorido, e não tinha bordado. O manto já era algo mais restrito devido ao seu valor. Nem todos tinham o poder executivo para comprar. Os mais humildes só compravam o manto quando as circunstâncias o obrigavam. Em caso de frio, os mantos eram usados sob as túnicas, como uma capa. Existem dois tipos de manto. O primeiro sem manga e coberto de pele de lã. O segundo com mangas longas e feito de seda. O calçado. A sandália era feita com um pedaço do couro da vaca. Eles cortavam esse pedaço do couro e faziam a sandália no formato de um pé. E também pegavam a tira comprida e amarravam através da sola. Vejam só pessoal, que interessante. Entre o dedo maior e o segundo dedo do pé e amarravam ao redor do tornozelo. O chapéu. A maioria dos homens ricos da época usava chapéu. Se o chapéu fosse colorido, mostrava que a pessoa tinha um poder executivo bem legal. Já os humildes, os pobres, usavam chapéu em poucas situações. Uma delas é para se proteger do sol durante a sua jornada de trabalho. Veja que interessante. As mulheres pegavam um material, possivelmente um pano e drobravam e depois colocavam na cabeça, no pescoço e nos ombros para se proteger do sol. Esse material era segurado por um cordão trançado e elas amarravam esse cordão na cabeça para o material não cair. Que incrível, viu? E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Foi bastante interessante a gente conhecer um pouco dos usos e costumes dos tempos bíblicos. É muito bom a gente conhecer, a gente aprender e eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. Foi muito, 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 muito interessante porque na questão da sandália na época, o povo pegava o couro da vaca, colocava no pé e cortava em desenho do pé, colocava, amarrava lá e foi interessante também. E o que eu achei mais interessante, Débora, foi na parte do manto. O manto era restrito para algumas pessoas. As pessoas pobres não tinham condição de comprar ou usar o manto porque era DNA na época, né? Agora a túnica é como se fosse o jeans, né? O jeans da época hoje... Muito essencial, né? Hoje ninguém não consegue ficar sem o jeans. Foi muito, muito bom mesmo. Mas aí, será que você ia se acostumar a usar uma sandália tipo de couro de vaca? Eu, sei lá, esqueci, né? Nessa quarentena sem dinheiro, vai ser muito bom. Mas foi muito bom. Se você gostou aí, amigão, meus amigos, meus amigos, deixa aquele like para nos ajudar. Compartilha o vídeo aí, se inscreve se você não é inscrito. Não é só assiste, mas dá aquele... Eu acho que vai merecer uma inscrição aí, vai? Para a gente bater aí os 100, os 100 inscritos, os 100. A gente está aí em 86 e vamos lá, dá essa forçinha para a gente bater os 100 inscritos. A gente está com a meta aí até outubro, chegando mil inscritos e contamos com você. Compartilha, dá força e... Nos ajudem. Nos ajudem. Falta aí e tchau, 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 tchau.